E porcaria, tá com uma terninha queimada bichinha tá Só faz que chegar a bichinha Faz furandinha bicha Vale a primeira marcha Toma pressa a coisa Tupi 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 Tem canal no YouTube? Comecei o meu hoje Hã? Comecei o meu hoje, cara Tem que aprender a editar a vici Já começou assim? Já começou assim? Tomando sua peco? Qual programa você usa para editar a vici? Sony Vegas É de boa? Vegas 14 Tá bom? Comprei uma comoda Você nunca passou de ver a motovlog Comprei Faz graça, hein, mulher? Completar o tanque daqui a pouco Ah, mas tem que ter uma bagunça ali Mas fazer o quê? Só nos pipocos, Tio Lima Só nos pipocos Só nos pipocos Só cancado aqui Já dá a volta Caraca, que buraco! Só que um carro que vai chover Vamos, mulher! Corre, corre! Eita porra! juga . Serra Res gloava , continuar Imど Do 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 ETE Que bom R zou Mas Descria Tchau, tchau. .